Olá amigos e companheiros do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo aqui do nosso canal da Nossa Kombi Mariani, a la Nossa Kombi, lá no fundo está o campo do casal que está viajando conosco, você que ainda não me conhece, eu sou Zé de Deus e você, você está no canal da Nossa Kombi Mariani, um canal que criamos para falar das transformações da Kombi e dos rolés que fizemos, e estamos rumo, rumo aí ao norte do Chile, no Atacama, juntamente com o casal Inhaca e Monserrat, e o conteúdo de hoje, nosso conteúdo de hoje, é aí de Curitiba até aqui o Campo e Roça Internacional de Foz do Iguaçu, na cidade Foz do Iguaçu, é isso mesmo, se você não é inscrito, inscreva no nosso canal, não esqueça de dar o seu like, seu joinha, compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais, que ficamos muito agradecidos, então assim, venha comigo e confira o nosso vlog de hoje, combinado? Infelizmente não deu para concluir 100% a instalação do Campo, é hoje, na caminhonete do Inhaca, e o pessoal aqui, da Rota Livre, da empresa de Curitiba, de Campo, que faz locação, vende, foram muito, muito gente boa, deixaram ficar aqui dentro do galpão, ó, lá está a Kombi nossa, a Kombi Mariani, e aqui está a Monte Serragem, já fazendo uma janta estreia, não aguentou, não aguentou, aí, já está cozinhando já, vou mostrar aqui atrás, aqui a parte da, 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 da camper, né, então assim, poderiam descer amanhã, mas logo aqui dentro do galpão, já está estreando ali, e aí, moça, como é que está aí? Olha o cheirinho, tem esse cheiro, tem esse cheiro. Olha o cheiro, está saindo ali o açoto de legumes, compostela e tudo mais aí, fazendo uma estreia, um test drive aí, se vai funcionar ou não, beleza, então assim, vamos passar a noite por aqui, e amanhã, partiremos cedo. Eu só gostaria de saber... Como é que chama a sopa? Sopa do que tem. Sopa do que tem. É o que sobrou, né? Ô, 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 Yac, esse negócio que vai terminar amanhã a parte elétrica, demora muito, porque eu estou atrasado na viagem, eu não gosto de, eu não gosto de viajar atrasado, eu sou uma pessoa organizada, planejada, disciplinada, como é que vai ficar esse negócio que amanhã? É, é um procedimento, tem dois sistemas elétricos, um, ele que ilumina toda a parte, a parte eletrônica, da seta, breque e tal, e logo tem outra cometida, que tem que colocar da bateria automotiva à bateria do camper. E por que não colocou isso hoje? Porque não tem o tempo. E por que não teve tempo? Porque houve que colocar as barras no chassi, houve que remodificar. E por que não pôs nessa barra? Porque sempre é assim, sempre é um perrenque, gente, mas está saindo e está ficando bom. Amanhã vai colocar o cabo para ficar ligado no alternador, para ligar no camper e vai ficar todo um show de bola. Se Deus abençoa, você vai começar. A Monserrat quer saber se esse negócio não vai capotar, não é perigoso, você sabe dirigir estranho? Não, não, não vai capotar não. Você já dirigiu esse negócio? Não, nunca. É a primeira vez, foi uma experiência. Não é perigoso? Não, considero que não, tem que ter cuidado. Que um trem pesado está em cima. Cuidado? Você tem cuidado? Conhe, eu sou muito cuidadoso. Ah, então está bom. Olha aí, mas brincadeiras à parte ficou realmente show de bola, muito bonito. Olha aqui, branquinha. Tem outras cores aqui no fundo também, né? E assim, muito legal. Monserrat, você vai ter coragem de andar nesse troço. Sempre desse jabuti. Me parece um jabuti. Será que vai capotar, não? Eu vou buscar minha cerveja agora, que tem geladeira e está geladinha. Graças a Deus, viu? O equipamento é chique. Tem TV. Tem TV com antena, com Netflix. Tem ar condicionado, inverter. Tem um banheiro maravilhoso. Enfim, honra mostrar. O banheiro funciona 100% completo? Perfeitamente. Tem cozinheira. Tem cozinheira. Então assim, tem uma estrutura que você precisa para se aventurar nesse mundo. Então, espero que você não me perturbe com a minha geladeira e com as minhas coisas mais, né? Não, não. Intentarei que não. Olha lá, amiga lá. Oh, vamos ver a mesa aqui. Olha aí. E essas tigelas, rapaz? Olha aquela engrafina. Não. E aí? Mostra aqui. Oh, cor personalizada. O povo não é fraco não, hein? É isso aí. Eu vou dar uma pausa aqui porque eu já estou com fome. Olha. Ah, tem o meu aqui também, né? Beleza, hein? O negócio é o seguinte. Vamos dar uma pausa aqui porque eu já estou com fome. E assim já está pronta então a primeira refeição feita pelo pessoal aqui do camper Los Alonços. A caneca aqui personalizada da Elisa, Zé de Deus. Olha aqui, Montserrat. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Sente o cheiro. Sopa de legumes com macarrão e costela. Olha aqui. Maravilha. Nossa. Ei, Montserrat. Não é torrão, hein? Não. Já estreou já a camper, hein? A cozinha. Já. Funcionou. Funcionou. Mas funciona, Iacca, esse negócio de cerveja com sopa? Nunca vi isso, não? Não. Vou a comer, a tomar primeiro a cerveja e depois a sopa. Ah, é? É para preparar o estômago. É, 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 é. Só o Espanyol quem diz. Pão, tem pão. Tem pão, Elisa? Tem pão. Polenta. Pai, desse jeito eu tenho que mudar a camiseta para um tamanho maior. Então é isso aí. Servidos a todos. E vamos que vamos, sempre em frente. Aqui é uma cidade da MyCamp para vocês. Pelo amor de Deus. Chegamos uma boa viagem, um feliz Natal. Pelo amor de Deus. Um bom ano novo. Muito grato. Um lugar na MyCamp é casa na família, dos amigos, cara. Muito obrigado, meu Paulo. Deus pode ter a gente no próximo ano de novo, viu? Pois é. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Os irmãos estamos indo. Estamos chegando um dia aí. Yes! É, que legal. Olha isso, hein? Maravilha. Está bem bonito. Nosso Natal está garantido. Muito obrigado, Paulo. Vamos comprar mais nada. Feliz Navidad. Beleza! Um pit stop rápido aqui no posto Grupo Quinta. Assim que sai de Curitiba sentido a Foz do Iguaçu, 35s caem. A Monserrat está fazendo lá um estrogonofe de frango. E a Elisa ali está fazendo na comba ali o arroz. Vai ser salada, arroz branco, estrogonofe de frango. É isso mesmo. Aqui está sendo feito o estrogonofe de frango pela Monserrat. Aqui na casa deles. Vai ter salada, salada de alface, de folha. Só um chegar da folha não, mas vou experimentar. E aqui nós estamos fazendo aqui um arroz. A Elisa está fazendo aqui o arroz na panela elétrica. Porque agora nós temos muita energia, muita bateria. E esse elemento fazendo nada. Só esperando. Comendo um picos aqui e mais nada. Aí, ó. A mesa já está forrada. Também de girassol para combinar aí com o girassol aqui da costina da Kombi. E só está aguardando que eu estou com muita fome. Vamos que vamos. Esse vídeo é para dizer que hoje foi nosso primeiro almoço aqui na Camper. No Jabuti. No Jabuti que o senhor falou. Já tem nome? No Jabuti. No Jabuti. E que a gente está feliz de ter os amigos aqui junto com a gente. Né, Zé? Foi um almoço gostoso, descontraído. Teve assim... O menu hoje foi estrogonofe, arroz com brócolis. Saladinha de abobrinha. Salada de alface com tomate. A gente nem acreditava que cabiam os quatro aqui dentro desse espaço. Sobrou espaço. O Zé deitou ainda. Ainda cabe mais um. Agora nós estamos tomando café. É. Aí estava tudo lindo. Só teve uma reclamação. Qual foi, Zé? O negócio de café e não tinha leite, né? É. O leitinho. Porque tem que tomar café com leitinho depois do almoço. Aí eu busquei o meu lá. Depois eu vou comprar outro para repor. Isso. Com juro. É, com juro. Me trouxe um mililitro. Eu tenho que entregar para ele dois litros. Imagina. A realidade. Mas o Jabuti, né? É interessante mesmo. Por fora você acha que ele é pequeno. Mas por dentro ele é muito grande, né? É. Cabe muita coisa. É incrível. A gente fica assim por acreditar como que num espaço tão pequeno, né? Cabe tanta coisa. Cabe tanta coisa. Um banheiro, uma cama, geladeira. As coisas que a gente guardou. Pia, fogão. Pia, fogão. Cama, né? E aí a gente fica pensando. TV. Ar condicionado. Para refletir um pouquinho. Ar condicionado. Televisão, pesquisei de falar. E a gente fica pensando, refletindo um pouquinho a vida, né? Sobrado. Não é? A gente, às vezes, acha que é preciso tanto, né? Para a gente poder ser feliz. O tanto que a gente acumula coisas desnecessárias, né? Porque nós estamos aqui num pedacinho desse pequeno. Conseguimos fazer nosso almoço, né? Já tomamos nosso café. Não faltou nada. E é isso aí, né? O importante... Faltou o leite, né? Uma paciência. O importante na vida... Já está, já está. É... Como é que está escrito lá na combi, Zé? O que leva nessa vida é a vida que se leva. Isso. Então, tá. Uma grande frase. E também, assim... Nós estamos aqui... Assim... Casal felizes... Gastando herança dos filhos, né? Exatamente. Adicione mais um comentário. Não, aqui não tem herança, não. Dois bisnetos. Dois bisnetos. O que está ficando bravo aqui. Mais na fé. Vamos chegar e vamos voltar. Isso aí. E o Espaço está dirigindo aí o Jabutinho direitinho? Tá. O Jabutinho, de vez em quando, está muito tremendo assim. O Jabutinho, de vez em quando. Eu acho que... Quando fica na caixa de água baixa. Faz aquela ondulação. Ah, sim. Quer uma inércia. Segredo. Enche sempre a caixa de água. Acabou o problema. Certo? Isso. A inteligência não pode. Só que... Gente... Você sabe como que é, né? Mas tá bom. E aqui, assim... Está bem solidade, né? Um cozinha. O outro lava louça. Eu não faço nada. Você desliga o botão da água. É, desliga o botão da água. Já foi. Já foi. É eficiente. Chega de um tecnicismo aqui. Desliga, liga, desliga, liga. Bateria vai. Bateria volta. Então tá. Pra não ficar muito bom. Até o próximo. Tchau. Tem ótimo dia. Tem ótimo dia. Tem ótimo... boatboat instrumentAMusto. Já estamos instalados. E, por sinal, muito bem instalados. Aqui no Camp Hostel Internacional da cidade Foz do Iguaçu. Isso mesmo, chegamos agora há pouco, olha lá, o camper do casal espanhol aí e Monserrat já está tudo prontinho. Olha lá a nossa comarene, já colocamos nossas mesas aqui, está tudo sob controle. Vamos nos programar para amanhã, pela parte da manhã dá um pulo ali na cidade do Leste, no Paraguai, isso mesmo. E à tarde a gente vai fazer uma visita lá nas cataratas, já está tudo funcionando, um solão aqui, calozão. Chegamos com 32 graus, sendo na estrada de Curitiba para cá ontem e hoje, estava chovendo, estava bem fresquinho. Então a Monserrat vai fazer uma lista para o supermercado, que o Mais do Espanhol vai chegar lá. Espero que não seja muita coisa, porque nós temos muita coisa pela frente ainda para poder rodar e viajar. Não estamos podendo gastar muito, então só o suficiente com uma sopa de batata e um pãozinho, um pãozinho, umas coisinhas assim, para a gente fazer um lanche da noite aqui. Já me preveni dos pés longos, dos mosquitinhos aí, né, borrachudo, já passei bastante repelente. Daqui a pouco tomar aquele banhezão e amanhã continuar nossa programação aqui na cidade de Foz do Iguaçu, na tripla fronteira, fronteira com o Paraguai e fronteira com a Argentina. E você vai acompanhando aí, nós vamos te contando aqui, combinado? E assim, aqui direto do Campo e Roça Internacional de Foz do Iguaçu, nós vamos encerrando esse conteúdo de hoje. Olha lá, eles vão encerrar lá numa boa, tomando café, curtindo ali a boa, a preguiça. E assim vamos encerrando então. Agradecendo a você que chegou até aqui, né, que pôde ver esse conteúdo todo, né. E a partir da manhã, nós vamos fazer uma visita lá no Paraguai, quer ver se eu compro um radinho PX lá. As mulheres querem dar uma olhada nas bujingangas lá também, né. E o espanhol, que é o Inhac, não conhece as cataratas. Então ele está curioso, doido para conhecer aí. Aqui as cataratas de Foz do Iguaçu. Amanhã nós vamos dar um pulinho lá também. E depois vamos dar um prosseguimento em continuidade no nosso vlog aí, combinado? Então sendo assim, vamos que vamos. Ah, não desista, insista, persista nos seus sonhos, nos seus objetivos, que um dia você há de conquistar. Sempre, sempre em frente, combinado? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.